Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 3 de dezembro de 2020, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Olha, se tem uma coisa que determinadas ONGs, que se dizem aí protetoras disso ou daquilo, ou defensoras disso ou daquilo, fazem na vida, se tem uma coisa que elas fazem na vida, é andar processando quem tenta trabalhar. Presta atenção nisso aqui. Greenpeace sofre derrota no STF contra Ricardo Salles, bem empregado para o lagarto ser besta. Essa turma do Greenpeace é a mesma turma que na época do vazamento do óleo lá nas praias do Nordeste, ao invés de cada um catar um canequinho para vir aqui ajudar, atirar o óleo, foram lá para Brasília na frente do Ministério e ficar lá. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus. Essa turma não sabe o que é trabalho na vida, mas adoram processar quem trabalha. Se inscreve aí, aperte o sininho da notificação, então se inscrever no nosso canal para receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, divulga, deixa o seu like ou deslike na descrição do vídeo, tem conta bancária se você gosta do nosso canal, curte o nosso trabalho, seja um apoiador, um colaborador. Lembrando, gente, que domingo, todos os domingos, às 21 horas, tem a nossa live. Você pode participar aqui comentando, trazendo o seu tema político, a gente faz um debate bacana, beleza? A Organização Não Governamental ONG, Greenpeace Brasil, perdeu batalha judicial contra o integrante do governo federal. Na última semana, a maioria do Supremo Tribunal Federal, STF, rejeitou o pedido de ação por parte da entidade contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom, deixa eu só ver aqui um raios, um negocinho. A ONG se disse vítima de difamação por parte do ministro. Oh, meu Deus, isso porque em 2019, Salles se referiu ao Greenpeace e aos seus militantes como ecoterroristas. Greenpeace... Greenpeace... Não, Greenpeace... Não, ele escreveu aqui, mas... Greenpeace e aos seus militantes como ecoterroristas. Greenpeace... Ah, tá, entendi agora, porque eu... Aqui acho que foi uma piadinha. Greenpeace e ecoterroristas foram outros termos utilizados pelo aliado do presidente Jair Bolsonaro quando integrantes da ONG realizaram protestos em frente ao Palácio do Planalto. Antes do STF, o caso havia passado pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. No Supremo, Carmen Lúcia foi a relatora. Pela rejeição, ela destacou que, primeiramente, o caso deveria ter sido denunciado como injúria, não difamação. Em segundo lugar, lembrou que, pela jurisprudência brasileira, pessoas jurídicas, como é o caso do Greenpeace Brasil, não podem ser consideradas vítimas desse tipo de crime. Ou seja, eles estão entrando com a ação que, na verdade, não existe na nossa lei, é só pra tumultuar. O entendimento de Carmen Lúcia foi seguido pela maioria dos ministros do STF. Edson Fachin e Rosa Weber foram votos vencidos. Os dados lá, aqui não tem nem pra onde correr, né? Fachin é o cara que defende a polícia não entrar onde tem bandido. Então, tem que apoiar essa turma mesmo, né? Rosa Weber... Fazer o quê, né? É inacreditável, gente. Bom, tá aqui a matéria, né? Tá aqui. Greenpeace perdeu. Você vê, os caras, ao invés de ir lá pra vir pra Amazônia, ou pra o Nordeste, né? Fazer alguma coisa... Não, não. Foram lá na frente do Palácio, né? Em Brasília, pra fazerem manifestações. O engraçado, gente, é que, primeiro, nem foi o Brasil. O Brasil tava limpando a sujeira de outros, tá? Porque o óleo foi de um navio venezuelano. Olha como é interessante essa turma aqui, é uma turma que não vale o pão com ovo. Não vale um pão com ovo, como diz o ditado, né? Pessoal, o prejuízo é causado por um navio de um país, que não é o nosso. Nós vamos fazer a limpeza, né, do nosso ecossistema. E, ainda assim, o Greenpeace se levanta contra quem? Contra o país que derramou óleo na nossa praia? Não, vai se levantar contra alguém que tá... Contra nós, que somos a vítima, né? Contra o ministro do meio ambiente, que é quem tá tentando resolver o problema. Aí, depois, nós tivemos até alguns ministros, alguns deputados, querendo fazer a CPI do óleo. Pra que a CPI do óleo? Ah, mas por que tão demorando pra limpar? Fio, você tem que procurar saber quem causou o prejuízo. A preocupação... O crime não é na limpeza, não. O crime é quem cometeu a sujeira. Não, aqui no Brasil é o contrário, né? Essa turma, ela vai atrás de quem tá tentando resolver. Quem criou a merda, eles não vão lá pra descobrir quem foi. Não, 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 não. Já sabe, foi a Venezuela. Ah, é compadre, é gente fina. É amigo nosso. Então, vamos encarcar aqui mesmo. Deixa pra lá. Vocês entendem como é que é o negócio? Aí, o Greenpeace, cara, em vez de ajudar a limpar... Quer dizer, eu fico me perguntando... O Greenpeace é o tal do movimento da ONG, né? Que protege as baleias, que protege não sei o quê, ou é que não sei da onde, é que existe... A natureza... Me diga uma coisa, vocês já viram esse pessoal carpindo mato por aí? Vocês já viram esse pessoal indo lá pra Amazônia, cada um com um copinho d'água? Aquele copinho de tomate, aquele pequenininho assim, sabe? Na mão, pra jogar água assim lá no fogo? Vocês já viram? Não, gente. Vocês nunca viram e vocês nunca... Vocês vão ver esses caras amarrados, agarrados em árvore? Isso vocês vão ver. Vocês vão ver militantes, como aconteceu um tempo atrás aí, militantes agarrados na... Como é que chama aqueles negócios de petróleo lá? Naquelas... Aqueles... Nas plataformas de petróleo lá, agarrados lá pra proibir que o petróleo seja extraído. Você vai ver essa turma fazendo corrente, não sei aonde, um monte de ninguém, larga a mão de ninguém, fica lá um pra cá, outro pra cá e fecha não sei o que lá. Isso vocês veem esses caras fazendo. Greve de fome. É bom precisar mais alimento. A crise tá tão grande no mundo que fazer greve de fome é até bom, porque podem fazer aí. Façam greve de fome, porque são mais alimento pra quem tá com fome. Vocês têm demais, né? Então pode fazer greve de fome. Quem não tem, aproveita como o de vocês. Enfim. E aí o que que acontece? Alimento, gente, tá? E aí o que que acontece? Essa turma não faz nada na vida, gente. É só protesto, 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 protesto. Né? E você vê aí, ó, que há só dois ali, né? O Fachin e a Weber. 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 Né? A Rosa Weber é quem literalmente apoiaram essa turma aí, né? A própria Carmen Lúcia, ela coloca um ponto interessante. Ela tem um caráter jurídico, então ela não pode fazer a... Primeiro que, ó, olha só que interessante, gente. Eles entraram com a questão de... É... Defamação. Na verdade... Deixa eu só ver aqui de novo. Peraí. Onde foi que eu vi? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Aqui... Ah! Ah! Aqui. Eles entraram com uma ação de defamação. Na verdade, já entraram errado. Você vê como eles não entendem de porcaria nenhuma. Até na hora de... A Rosa vai fazer. Tem que ser injúria e não defamação. O próprio pedido já estava errado. Já mostra que esses caras não estavam preocupados em nada. Só queriam tumultuar mesmo, né? Tá aí, gente. Bom para o nosso governo. Parabéns ao Ricardo Salles. Eles têm feito um trabalho excepcional no governo Bolsonaro no Ministério do Ambiente. Ministério do Ambiente. Eu fico olhando aí algumas matérias na empresa. Ai, fogo na Amazônia. Tá pegando fogo tudo. Está perto de chegar a linha que não tem retorno. Que linha que não tem retorno? Infeliz das costas. Tu tá sentado no escritório com a tua busanfa numa cadeira almofadada. Dentro do ar-condicionado escrevendo um monte de babaquice. Vai lá na Amazônia pra você ver o tamanho da Amazônia. A única coisa que não tem retorno vai ser o teu emprego. No dia que você se tornar obsoloto quando o Brasil inteiro não quiser mais ouvir besteira. Aí você vai ver o que não tem retorno. Canal Brasil Notícia, gente. Tá aí. Fui. Parabéns, Ricardo Salles.